Olha nós, outra vez, explicando pro povo Pode até parecer, mas não é namoro Eu não me encaixo Na outra metade da sua vida Igual na cama do seu quarto Eu não me encaixo Com foto no vídeo Se beijando enquanto estou apaixonado Não é amor, bebê Eu nem sei se vai ser Mas é bom É como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê Eu nem sei se vai ser Mas é bom É como se fosse pra sempre sem ser Tá bom pra mim se tiver pra você É, tá bom pra mim se tiver pra você É, eu não me encaixo Na outra metade da sua vida Igual na cama do seu quarto Eu não me encaixo Com foto no vídeo Se beijando enquanto estou apaixonado Não é amor, bebê Eu nem sei se vai ser Mas é bom É como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê Eu nem sei se vai ser Mas é bom É como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê Eu nem sei se vai ser Mas é bom É como se fosse pra sempre sem ser Não é amor, bebê Eu nem sei se vai ser Mas é bom É como se fosse pra sempre sem ser Tá bom pra mim se tiver pra você Tá bom pra mim se tiver pra você